You're broken down that tire You're living life on the merry-go-round Prepare-se que agora é pra valer É pra valer Esse é o meu DJ fanático de Remix We gon' walk it out Esta é a viola para mim My eyes like a day, my eyes up My eyes are the greatest, my eyes up And I do it a thousand times again O considerado na sequência O considerado na sequência Marquinhos Wurz No fatura, wow Walking down that tire You're living life on the merry-go-round And you can't find a fighter But I see it in you So we gon' walk it out Ooh, mountain We gon' walk it out Ooh, I'm back Marquinhos Wurz Marquinhos Wurz Esse é meu DJ Segue o fluxo Marquinhos Wurz 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 Marquinhos Wurz